A Paz do Senhor a todos! Hoje eu vou te dar cinco razões, cinco motivos para você sair da Igreja Adventista. O primeiro motivo sabe qual é? Você odiou ouvir esse título. Esse título já está te irritando a ponto de você querer sair do vídeo. Calma! Aquieta o teu coração. Lá na Igreja Adventista, onde eu fiquei 37 anos, eu saí de lá já tem 10 anos. Agora, em junho, faz 10 anos já. Então tem 9 anos e pouco, quase 10. Eu só resolvi falar isso agora porque... Será que eu estou querendo implicar, magoar minha família, meus amigos, meus primos, minha mãe, minha avó, todo mundo que está lá? Será que eu quero irritar? Calma! Esse título já te irritou. Mas ouve o que Deus quer falar para você? Na Igreja Adventista, nós somos programados a ter a razão. Nós temos a razão. Nós temos o Evangelho verdadeiro, a profetisa verdadeira, o espírito de profecia que estava sobre ela em Jeovite. Nós lemos os livros e nós estamos perfeitamente instruídos. O curso A Bíblia Ensina, A Bíblia Fala, do qual eu já dei tantos cursos assim para pessoas. A gente tem a verdade. Então a gente já é programado a nem ouvir um vídeo como esse. Espera! Segundo motivo. A sua capacidade de enxergar a verdade diferente daquela que você crê é total. Você não tem capacidade de enxergar uma verdade que não seja a que você prega. Em Provérbios 13, 10, nos diz assim. O orgulho gera discursões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Um dia eu fiquei irritada como você. Eu não queria ouvir conselho. Eu fui criada pensando assim, lá na Igreja Adventista. Todas as outras igrejas eram da Grande Babilônia. Está assim nos livros da Líndia White. Então eu queria evangelizar todos os crentes das outras igrejas para que eles fossem salvos. Igual eu era salvo na Igreja Adventista, porque é a única igreja verdadeira. Pare e pensa. Se você já ao menos não ouviu esses termos, acalma. Esse é o segundo motivo. Talvez você seja orgulhoso. Porque eu, em todos os vídeos que eu fiz até aqui, eu falei que eu caí do cavalo, que Jesus teve que me quebrar, me moer, me fazer de novo. Botar na minha cabeça que existia algo muito maior, muito acima, de eu me arrumar todinha na sexta-feira, fazer o pôr do sol e de ir para a escola sabatina no sábado. E o culto divino, colocar a minha melhor roupa e o sábado acabou. E vamos lá para mais uma semana e guardar mais um sábado. E era só isso. Só rituais. Calma. O terceiro motivo é, Jesus não teve dificuldade nenhuma de lidar com pecadores. Jesus sentava do lado de prostitutas, Jesus conversava com ladrões, Jesus até convidou pessoas para trabalhar com ele aí no ministério, como apóstolo, pessoas que estavam totalmente aí discriminadas pela sociedade. Pecadores não tinham problema nenhum com Jesus. Ele só tinha problema com os guardadores da lei, com os guardadores do sábado. Ele teve tanto problema com essas pessoas, que tudo eles julgavam. A Bíblia fala que em todas as coisas eles procuravam achar alguma contradição no nosso Jesus. Até que eles conseguiram, a profecia se cumpriu, era para acontecer, o nosso sábado veio até nós, se fez carne, se fez maldição. Aí eles conseguiram perseguir, perseguir tanto. Ah, você está curando no sábado. Ah, você está discriminando, descumprindo a lei. Ah, porque julgaram tanto, que preferiram soltar o ladrão e prender o nosso Jesus. Orgulhosos, legalistas. Eles não queriam ouvir outro ministério, outro evangelho, nenhuma outra coisa que fosse diferente daquela doutrina farisaica, né? De total razão que eles achavam que tinham. Eu também era assim. Eu era guardadora da lei e a única detentora da razão. O quarto motivo, você está pensando assim, coitada dessa irmã. Bem que a Lady White falou, a sacudidura veio, ó, sacudiu ela, ela saiu do povo de Deus, porque tem um texto que fala assim, né? Muitos professos cristãos sairão do meio do povo de Deus e unir-se aos nossos maiores inimigos, serão nossos perseguidores. É assim que você pensa, você foi programado a pensar que só você tem razão. Você é orgulhoso, como eu fui. Todos os meus vídeos eu falo que eu precisava da misericórdia do Senhor. Sabe o que os Adventistas falam? Essa aí está fazendo vídeo para ganhar like. Deve estar ganhando dinheiro de algum pastor. Nada. Tudo para você se justificar que você não quer ouvir uma outra verdade que não seja a que você prega. Provérbios 13 e 10. O orgulho gera discursões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Quinto motivo. Já até comentei com vocês que o quinto motivo é o seguinte. Eu fiz um simples Facebook. O meu Senhor Jesus falou para mim, faça uma conta, faça um Facebook, conte como eu te tirei da igreja Adventista 10 anos atrás. Eu falei, meu Deus, não é possível que eu estou ouvindo a voz de Deus que Deus está falando isso comigo. Mexer com esse vespeiro agora, se toda a minha família está lá, amigos de infância, todo mundo, para que, Senhor? São 10 anos já que eu saí. Para que falar? Deixa eu quietinha, cantando, cuido dos jovens da minha igreja. Desde que eu saí, já fui para uma outra igreja. Ah, deixa eu te contar uma novidade. Não existe igreja perfeita, tá? Em todas as igrejas que eu visitei, ou que eu frequentei, eu achei pecadores. Vocês acreditam? Eu sou pecadora. Eu sou igreja, eu sou pecadora, eu estou lá dentro. Mas eu procuro santidade com o Senhor. Todos os dias, todos os dias, eu tenho um advogado junto ao Pai. Não no juízo investigativo, me julgando, me condenando, não. Bom, um advogado sentado à destra do Pai, que advoga a causa por mim. E se eu erro, se eu peco, porque eu sou tão falha, tão pequenininha, é só pedir perdão ao Senhor. Eu tenho acesso ao Pai livre. Véu do tempo se rasgou, lembra? Então, queridos, quando eu comecei a fazer esses vídeos, foi com muita dúvida de que esses vídeos alcançariam alguém. Porque eu falei, Senhor, não é possível depois de 10 anos. É o Espírito Santo que está falando comigo? E aí, o crente que tem intimidade com Deus, porque Jesus veio à Terra para nos trazer uma intimidade, um relacionamento com Ele. Busca, busca daí da sua casa, de onde você está mesmo. Ele vai falar com você. Jesus não veio na Terra trazer uma religião, não veio trazer para a Terra a religião adventista, gente. Nem muito menos. Tantas centenas de anos depois, uma única profeta só que vai saber interpretar a Bíblia para a gente, porque o que Paulo diz, que o olho não viu e o ouvido não ouviu, ela em Jeovite viu tudo. Ela conversou com a Enoque, a Enoque está de Grinalda, Mundo de Sete Luas. Ela já até sentou na mesa com os salvos, já viu o fruto da árvore da vida. A mulher viu tudo. Queridos, essas são as vãs doutrinas, vãs sutilezas que a Bíblia fala. E eu acreditei nisso também. Eu não te julgo. Eu fui assim. Eu sou por amor à tua alma. Eu quero que você seja feliz ao lado de Jesus e liberto. Porque eu não aceitava quando falava isso para mim também. Orgulhoso. Eu fui orgulhosa. Vem para o amor de Deus você também. Jesus tem um mundo inteiro de espiritualidade, de Espírito Santo, de dons espirituais, de autoridade que o crente tem sobre o inimigo. Nós temos o poder de Deus em nossas mãos. É o tempo final desta terra. E Jesus está chamando eu e você. Eu poderia te dar 50 motivos aqui que se você continuar orgulhoso, você não vai querer nem ouvir e nem vai parar para pensar. Será que essa mulher aí não passou pela sacudidura da Lange White nada? Porque nem sacudidura da Lange White existe. Queridos, em Apocalipse 13, 8, fala assim. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem vai adorar a besta não é guardador do sábado ou guardador de domingo ou de quarta ou quinta. Quem vai adorar a besta é aquele que não tem o nome escrito no livro da vida. Simples assim. Porque se você continuar na igreja Adventista, você vai continuar acreditando no juízo investigativo. Em todos os livros dela. Os livros da Lange White são a doutrina da igreja que você está batizado. Até atrás do certificado de batismo está dizendo que se você batizar, você crê que ela é o espírito de profecia. Então você não adianta teimar. Deixe de ser orgulhoso. Quem tem o nome escrito no livro da vida, lá no céu, aquele preço caríssimo, altíssimo, que já foi pago por Jesus, quem tem o nome escrito no livro da Bíblia não vai adorar a besta, não. Saia desse engano, saia dessas heresias, desse monte de visões que Jesus não deu para a Lange White. E você está sendo enganado por isso. Os líderes da igreja, eles já sabem. Eles já sabem que está errado. Só que eles querem perder o status. Carrão, departamental, ganha muito dinheiro. A associação é milionária. Tem um site aqui, quem quiser interessar e ver, tem matérias e tem o PDF, enfim, de como o Império Adventista é milionário. Queridos, já ajudei a construir igreja, com o meu dízimo, com tantas coisas, trabalhei tantos anos de graça para a igreja, eu nunca vi retorno disso, de nada. E eles são tão ricos. Queridos, toda igreja tem defeito? Sim, tem defeito. Mas procure pelo menos o caminho, verdade e a vida, que é um só. É Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu quero muito ajudar a todos. A minha intenção não é te criticar. Eu vim daí. Eu não te julgo. Mas eu já fui ao goleiro. Eu não te julgo. Eu não te julgo.